fala galera beleza testando aqui a câmera do xiaomi 9t o famoso k20 aí né consta estabilização a galera filmando aqui hd 30 fps caminhar aqui eu consegui enxergar aqui é parece que tem estabilização tá às vezes eu falo aqui galera chega na hora que eu jogo lá no pra fazer a edição o negócio tá tudo tremido aí se começa a me xingar legal gostei muito foco bacana show de bola vamos ver também o microfone né galera geralmente ao call quem é de aquiles a xiaomi o microfone vamos ver se é bom alterar que agora para o hd hd a 30 fps e é é parece que estabilização também galera vocês comentem no canal me xinga tudo quanto é nome gostei do fogo e galera a imagem também é bem bacana aqui em gostei pelo menos em termos de imagem ao céu azulzão curti sensor sony tá um dos sensores sony mais usados aí do momento né é esse sensor sony aqui que tem de 48 tal sempre a principal de 48 né eu acho que do vivo vivo não do alway v20 moschino que eu vou lançar logo o review ele também é o principal de 48 mas acho que é um sensor acima desse tá se eu não me engano agora vou mudar para full hd a 60 fps o hd a 60 galera ó posso tá louco tá mas parece que não tem não tá com uma estabilização legal não posso tá louco tá mas aí vocês comentam aí aqui hoje estão só legal né galera nem possível mais ficar ruim né deixa eu ver difícil de ver daqui velho a galera tô sentindo umas tremidinha básica aqui mano eu acho que não tem estabilização não em 60 fps tá eu vou alterar aqui agora para 4k geralmente aonde não tem estabilização alguma 4k 30 fps galera a imagem é linda cara você é louco mas parece também que não tem estabilização que é legal mano que imagem o skate show de bola eu tô tentando olhar aqui pela lente mas é difícil não sei parece que não tem tá tô deixando a dúvida aí pra vocês beleza então é isso galera até um parceiro pediu aí no canal nos comentários aí falou vander testa lá o aparelho lá na rua lá como você testa lá caminhando tal para testar estabilização tá testado aí parceiro hd full hd full hd a 60 e 4k beleza essa é a filmagem do xiaomi 9t abraço galera